Isso aí é o Curitiba, o Curitiba venceu contra o Fluminense no sábado, 1x0. Ajudando o Galo, né? É. Que aí jogou o Fluminense. Se ajudando, né? Tava lá na zona de rebaixamento. Não, mas o Galo fez esse gol. E o Botafogo, gente? Tá disputando aí com o Fluminense. O Botafogo tem que cair, merece. Tem que cair. Atlético Paranaense com dois gols de Cleo vence o Fogão. Esse garoto tem uma revelação lá do Atlético Paranaense. Mais um, né? Esse primeiro gol tava impedido. Não, os dois lances parecem impedidos. Não, mas é o mesmo, Dada. É o mesmo. Agora, agora é o segundo do Cleo. Vai em volta redonda pra esse jogo, hein? O Flamengo no primeiro tempo vence a equipe do esporte com gols de Março Araújo e Nixon. E aí ele deu o mesmo bizil contra o Galo, né, Léo? Aí no segundo tempo... Finalzinho de jogo. Danilo do América. 43, Danilo. Fazendo falta aqui. Mike, impedido aos 46, 2x2 na Arena Pernambuco. Aí é pra matar o flamenguista de raiva. Às 43 e às 45, é mole no segundo tempo? Danilão que fez aquele de falta. O clássico entre Figueirense e Chapecoense deu o marcão de letra da Sefaria, ó. Clássico de que, Léo? Clássico de Catarinense. 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 Marcos de Boa América, é isso aí? Foi. Corinthians com Guerreiro vence o Santos. Não temos os gols do outro jogo aí, que foi 3x0 do Goiás pra cima do Bahia, mas temos a classificação. Tá bonita, hein? Tá bonita. Que bacana, chefe. Cruzeiro lá em cima, primeira colocação, 67 pontos. Agora estamos a 5 rodadas para levantar a taça. São Paulo tá chegando, filho. Abre o seu olho. 62 na vice-liderança. O Grêmio entrou no G4 com 57 pontos. Se tirou o Inter, que foi pra sexto. E o Atlético tá no G4, Danilo. Tá com 57 também. Vamos lá. Tem que passar por cima do cadáver, Danilo. É isso que nós vamos fazer. É pior. É, pessoal. Futebol mineiro bonito no G4 da Série A, hein? Cheio de craques.